Na clara O que você está fazendo? Andando Andando aonde? Andando na grama É? A grama é gostosa É mesmo? Tem folhinha Tem folhinha? Uhum Você está andando com quem? Com uma folhinha aqui na grama Você está andando com quem, Ana Clara? Uma folhinha na grama Hein? Aqui na grama Você está andando com quem, Ana? Papai 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 Hum, está gostando de passear? Quem andou na folhinha Olha a terrinha agora Agora a terrinha Agora a terrinha De novo A minha sapatinha aqui no meu sapato Vamos tirar, vem cá, vamos tirar Então a pedrinha? Uma pedrinha Vem cá, deixa eu tirar Eu quero tirar Cadê? Aí, caiu 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 Caiu, caiu no chão Caiu? Caiu no chão Caiu no chão Caiu no chão Eu quero tirar Não, pode não Aqui não pode não É sujo o chão não É aí, aí você machuca Você vai andar mais? Vamos servir aqui? Vamos Caiu Caiu aqui, mamãe? Estou indo Caiu 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 Tem mais pedrinha? Pô, fica quietinho Vamos filmar nós três aqui, ó Aqui Aqui Tchau, pessoal Dá tchau, pessoal Lá dá, Cacai, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, o pessoal Aqui, ó O celular, ó Tchau, pessoal Tem mais não, papai Tchuru Tchau, tchau.